É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Syndicate Os policiais ficaram olhando pra mim, mas não desceram Não desceram da carroça pra vir atrás de mim Bom, vamos ver qual é o nosso próximo alvo Ah, deixa eu ver aqui, aham Caçada de recompensa Wade Linton Vambora Acho que não é longe daqui não, hein Ah não, é pertinho, 140 metros Fica aqui do lado, acho, do prédio Vou indo pela pista mesmo, porque se aparecer alguém no meio do caminho Algum inimigo a gente já mata logo Aí ó, cheguei já Ah tá, depois que você chega no nível 10 Os vermelhinhos só te atacam se você provocar Matar mensageiro furtivamente Pronto, matei Só ficou um pra contar a história O que tá sendo morto agora Cara, eu me amarro nessa sessão de finalização Olha o outro ali, olhando Parece que alguém morreu, né? E você também Agora vamos Entrar no território Blight Será que eu entro por aqui ou só lá por cima? Só lá por cima Então vamos Então vamos embora Caramba, que galera é essa? Trago o alvo de volta com vida? Ih, não sei não, hein Eu não costumo trazer o alvo de volta com vida, não Vamos ver se ele vai dar sorte Eu acho que não Ah, tem um saco de areia ali na frente Que eu posso matar uma galera Sobe aí, velho Às vezes esse assassino aqui não é tão bom assim, não Aqui mesmo Matei os três? Caraca, matei os três e ainda conquistei um troféu É, primeiro eu vou matar essa galera aqui no furtivo Se não for no furtivo também Aí não dá Fica parado, amigo Gastou altas facas pra matar o cara Até porque é o grandão, né? Boa, eu desperdicei um monte também Me dei mal Cadê o cara? Ah, tá aqui Ficou no furtivo, beleza Tem uma galera ali Não, não É, se bem que eu apertei sem querer O N1 Mas se bem que vai ser melhor Ir no furtivo por cima mesmo Vamos pra cá Quem foi que me viu? Você Pronto, morreu Ó, e aqui eu já mato dois E o terceiro Eu finalizo Ih, o cara tá fugindo Não bota fé não Ah, velho Isso é hora de fugir? Ah, ele vai ficar longe demais Pô, dei mole Dei muito mole Quando a mulher da atiradeira me viu Eu vou ter que fazer de novo Ela vai reiniciar Eu vou fazer de novo Ué, não vai reiniciar não? Ué, eu achei que ele ia reiniciar a missão Deixa eu correr em volta aqui Pra ver se Se ele muda alguma coisa É, eu não conquistei Depois eu tenho que voltar aqui Mas amanhã é o seguinte Eu não posso deixar ninguém me ver Eu só O cara só fugiu Porque a mulher da atiradeira lá de cima Tava de olho em mim Mas também não foi de todo ruim não Porque eu Opa Vou matar vocês dois aqui Porque eu acabei de descobrir mais uma garrafa Garrafa é difícil pra caramba Pra poder pegar E tem uma caixa ali em cima Tá, vamos lá Eu acho que é bem aqui em cima Ou será que não? Ah não, é ali embaixo Sobe aí Cadê essa caixa? Sobe Tá, você não vai querer subir, né? Aí Agora sobe Pô, agora a caixa não aparece mais Ah, eu tenho que entrar por aquela janela ali Não, não, desce Isso Agora desce Mais um Mais um E ali um pra entrar Beleza A mulher já ficou com medo já Também, né? Do nada aí com o camarada Pela janela Se afaste Sério, pai Que tu vai querer me empurrar? Não, já ficou com medo já, hein? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é o que eu quiser aqui dentro mesmo? Você não pode fazer nada Bom, galera Com certeza eu vou ter que reiniciar aqui Pra poder voltar nessa missão, né? Então no próximo vídeo a gente tenta continuar ela aí Até lá, galera Valeu!